Fala galera, bem-vindo ao canal Sabia Dessa e hoje a gente traz para vocês a segunda parte desse vídeo que está aqui na tela que fizemos alguns dias atrás que foi o 12 coisas que você nunca deve pesquisar no Google imagens e atendendo aos pedidos de vocês resolvemos fazer uma segunda parte com algumas coisas que você nunca eu disse nunca deve pesquisar no Google imagens lembrando e repetindo que essas são sugestões que vocês deixaram no comentário desse vídeo se você não assistiu a esse vídeo o link está aí na descrição já queremos deixar claro que essas pesquisas são apenas para maiores de 16 anos portanto pesquisas por sua própria conta e risco se você ficar traumatizado não será nossa culpa ok então vamos lá a primeira coisa da nossa lista é cabuloso se você já buscou e já não gostou é melhor você parar por aqui a segunda coisa é e esse é muito nojento two girls on cup o próximo item da nossa lista é guatse em sequência e você vai sair correndo quando você vir é motumbo o próximo é fisting esse não é nem tão nojento na que na realidade até legal você pesquisar que é smoking lungs o próximo já é um pouco mais feio de se ver que é picada de aranha marrom a seguir temos faces of dead mais um item da nossa lista é ictiose de harlequim o próximo você vai ficar com vontade de vomitar é sério que é leucoplasia o próximo que também não é muito bonito de se ver é elefantíase e por último e não menos nojento você vai precisar é muito nojento então pessoal como no primeiro vídeo contamos com seu like inscrição em nosso canal e é lógico compartilhamento desse vídeo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo